Gente, oitavo dia de resguardo dela e os cuidados aqui continuam e vai até lá para os 40, 50 dias, não sei quantos que vai ser. Cesariana é quantos dias, amor? É 40, né? É? Eu acho que parto normal que é 40, não? Diz marido. Hã? Não, parto normal eu tenho certeza que é 40, agora cesariana, tenho minhas dúvidas. Parto normal não é 30, não? Hã? Não é 30, não, amor. Não tem resguardo de 30, não. Eu não sei, mas... Sabe, não? Não. Ó, amor, normal é 40, cesariana deve ser de 40 para subir, entendeu? 70, eu acho. Eu não sei, não. Tá bom? Mas eu vou cuidar de você até lá, tá bom? Obrigada. Até lá você é minha patroa, você que dá as ordens. E aí, eu vou cuidar de você até lá.